indicadores de desempenho operacionais que deverão ser observados e atendidos pela concessionária ao longo do período de concessão, que envolve indicadores que dizem respeito a danos a empregados e usuários, a qualidade de serviço, tais como disponibilidade de serviço com qualidade, qualidade da vida permanente, condições dos ativos, falhas do material rodante operacional, condições das estações oficinas e outros como satisfação e reclamações dos usuários, a medição de ruído e consumo de energia do ponto de vista ambiental. Prevê ainda para a concessionária, no caso de descumprimento desses indicadores de desempenho estabelecidos, a aplicação de penalidades, que será feita mediante a cobrança de multas, que serão percentuais da receita operacional líquida oferida pela concessionária. A medida de tal estabelece como parâmetros referenciais a serem considerados pelas proponentes na elaboração do seu projeto funcional, que a velocidade de projeto da via será de 350 km por hora, a velocidade do material rodante de 350 km por hora. Os padrões técnicos europeus que foram adotados nos estudos inéditos e que nortearam a elaboração e desenvolvimento do traçado referencial serão adotados, porém, o governo entende que existem outros padrões que são internacionalmente aceitos e que, naqueles pontos que serão objeto de proposição por parte das proponentes, outros padrões poderão ser ofertados, que serão aceitos. A proponente deverá, no seu projeto funcional, desenvolver com base no traçado referencial e adaptar as seções transversais das obras de artes especiais, pontes, viadutos e túneis, a tecnologia dotada, da mesma forma que a via permanente de sistemas que vieram a implantar também deverão estar adaptados a essa tecnologia. Estabelece que o tempo máximo de viagem, entre as estações de Paranormal e Campo de Marte, deverá ser de 99 minutos para o serviço ferroviário expresso entre essas estações, ou seja, o serviço que não tiver paradas intermediárias, fizer uma ligação direta. Estabelece ainda que o projeto funcional da proponente vencedora será considerado pelo poder concedente quando puder a elaboração do projeto executivo. A respeito da transferência de tecnologia, a documentação que norteia esse processo de licitação estabelece que a proponente deverá propor um termo de referência para o programa de transferência de solução de tecnologia com base nos focos tecnológicos referentes ao material rodante, sistema de eletrificação e sistema de controle de redes diferentes. Deve também a concessionária considerar que deverá contratar no mercado nacional bens e serviços com percentagem mínima de itens de conteúdo local, de acordo com as etapas do projeto de implantação do TAV, quais sejam na fase de implantação de superestrutura, cuja responsabilidade será da concessionária selecionada nesta etapa, bem como nas fases de operação e manutenção do TAV Rio de Janeiro e Campinas, que estarão sob sua responsabilidade. Estabelece como regime tarifário a liberdade tarifária, exceto para os serviços ferroviários, como sem paradas, prestados na classe econômica entre o Rio de Janeiro e São Paulo, cujo valor está limitado a tarifa teto-quilométrica de 0,49 reais, 0,49 centavos de reais, a preços de dezembro de 2001. Prevê reajustes anuais nesses valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampo, o IPCA. Estabelece no contrato que a concessionária deverá entregar uma garantia de execução da ordem de 300 bilhões de reais e esta garantia perdurará entre a assinatura do contrato de concessão e a autorização para início da operação comercial na integralidade do sistema TAV. E que, no período entre a autorização para início da operação comercial na integralidade do sistema e o fim do prazo da concessão, a garantia de execução deverá ser de 150 milhões de reais. Agora vamos apresentar aqui um cronograma, projetos de implantação do TAV e do Campinas, referente, então, somente à primeira etapa, qual seja a concessão da operação. Quando será selecionada a concessionária que será a operadora do sistema e quando será definida a tecnologia que será implantada. Esse cronograma abrange desde o início do processo de audiência pública que foi aberto no dia 23 de agosto passado, passando pelo período em que estamos aqui agora, de sessões presenciais, que irá até o dia 21 de setembro, amanhã, com a última apresentação em São Paulo e que será encerrado com a publicação do edital definitivo prevista para o dia 31 de outubro próximo. Estabelece essa documentação um prazo de seis meses para que as proponentes elaborem suas propostas. Então, a entrega da proposta está prevista para o fim de abril de 2003. A realização do leilão, quando serão classificadas as proponentes pelas notas finais, que envolvem aquelas variáveis que já foram mencionadas, estabelece a realização desse leilão no fim de maio de 2013. Prevê um período para a variação das propostas, que será encerrado com a homologação da concessionária selecionada para o fim de julho de 2013 e prevê a assinatura do contrato com a concessionária para novembro de 2013. Portanto, essa etapa abrange um processo de audiência pública, um período para a elaboração das propostas e o prazo para a realização do processo de licitação em si. A partir de agora, vamos apresentar alguns pontos de referência à modelagem econômica e financeira, para o qual, por exemplo, chamo o Dr. Rafael, ou, perdão, Gabriel Evir, que irá fazer. Obrigado.